Eu assisti os últimos quatro jogos, que é o que a gente faz, quatro, cinco jogos. Então a gente conhece as maneiras de jogar, a gente conhece as variações de substituições, nós estudamos tudo, mas a gente tem muito trabalho cuidando do nosso time, falando do Atlético. Então a gente respeita muito a instituição, os profissionais que estão lá, e a gente vai fazer o nosso melhor para buscar resultado positivo.